Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e é o seguinte acabou de sair governo divulgou novo prazo Cade Único para receber os 600 para você garantir no auxílio Brasil inclusive outros benefícios como a tarifa social também então preste atenção nesse vídeo já deixa aquele joinha aí agora que eu só tenho informação importantíssima para você que recebe e para você que quer receber o auxílio Brasil sem mais enrolações vamos ao que interessa olha só em meio às filas para atualização do Cadastro Único pelo país inteiro o governo federal prorrogou hoje o prazo para os brasileiros fazerem isso então espalhem esse vídeo porque está todo mundo correndo atrás disso as regras foram publicadas no diário oficial da quinta-feira dia 14 agora segundo o Ministério da Cidadania os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de famílias então compartilhe sem dó esse vídeo porque vai ajudar muita gente existem dois tipos de regularização do Cadastro Único olha só a revisão cadastral no caso de famílias que tenham feito a última atualização nos anos de 2016 e 2017 e a averiguação cadastral no caso de famílias que tenham discordância entre os dados preenchidos e o cruzamento de informações com outras fontes essa regularização é necessária para evitar o cancelamento da inscrição da família no programa auxílio Brasil vou repetir essa regularização ela é necessária para evitar o cancelamento da inscrição da família no programa auxílio Brasil e também na tarifa social de energia elétrica abaixo agora a matéria explica tá no nosso vídeo aqui as mudanças de prazo para cada um dos grupos anote aí para famílias com cadastros desde atualizados situação famílias cuja renda calculada a partir dos dados de outros registros do governo federal esteja acima de meio salário mínimo ou seja hoje 606 reais em um centavo por pessoa como é que eu vou medir isso vou somar a renda de todo mundo que tá lá informado no CadÚnico e dividir pelo número de integrantes tá então famílias que estão com 606 e um por pessoa e que apresentem pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a esses registros em pelo menos um mês de análise então por exemplo pegou um mês com essa diferença precisa lá corrigir o prazo era junho de 2022 e agora até o final de agosto de 2022 então preste muita atenção para você não perder o benefício o benefício vai ficar maior agora mas o pente fino vai correr frouxo afinal o governo tem que economizar de algum lado e vai ser cortando os benefícios então tem que ficar muito atento famílias com cadastro atualizado olha só a situação famílias cuja renda calculada a partir dos dados de outros registros administrativos do governo federal esteja acima da linha da pobreza e abaixo de meio salário mínimo ou seja entre 210 reais um centavo e 606 reais por pessoa e que apresente pelo menos uma pessoa com renda divergente em relação a registros durante seis meses consecutivos da análise o prazo era junho de 2022 e agora também final de agosto de 2022 então não precisa correr mas precisa ficar atento o boom de pessoas vai ser agora em julho então se prepare aí pegue toda a documentação verifique para você ir até o final de agosto verifique no caso da sua região se agendado eu vou mostrar aqui para vocês também como que você vai conferir a sua situação fique até o final do vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena olha só famílias com cadastros desatualizados desde 2016 ou 2017 outra situação para evitar o bloqueio do auxílio Brasil o prazo era julho de 2022 e atente-se agora você que não atualizou o prazo agora é outubro de 2022 informação importantíssima tá era para você perder o benefício agora se você não atualizou então o governo cadastro prorrogou até outubro de 2022 para você fazer a sua atualização então famílias que estão com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017 para evitar o cancelamento do auxílio Brasil e da tarifa social de energia elétrica o prazo era novembro de 2022 e agora o prazo é até dezembro de 2022 tá simplesmente aqui para você evitar o cancelamento em salvador por exemplo mais de seis mil pessoas foram convocadas para fazer a atualização cadastral elas fazem parte de um grupo que fez atualização cadastral pela última vez em 2016 e 2017 agora elas ganharam mais prazo até para poder fazer um agendamento para evitar aglomeração e para evitar essa correria e também acabar aí cortando benefícios sem necessidade como saber se precisa fazer a revisão ou averiguação cadastral as famílias poderão saber se estão na lista de revisão cadastral por meio de mensagens nos comprovantes de pagamento dos benefícios vou repetir as famílias poderão saber se estão na lista de revisão cadastral por meio de mensagens nos comprovantes de pagamento dos benefícios então tirou o comprovante de pagamento você vai ver lá ou nos postos da prefeitura que cuidam no cadúnico tá e aí vai ser geralmente no crás centro de referência de assistência social do seu município a atualização cadastral ela deve ser feita presencialmente nos postos da prefeitura que cuidam do cadúnico ou em um centro de referência de assistência social conforme eu falei o crás e a orientação do governo é agendar o atendimento pela internet antes dá para usar o aplicativo do cadúnico para conferir se os dados estão atualizados então se você quer saber se seus dados estão atualizados baixe o aplicativo cadúnico ou entre pelo site no aplicativo as famílias também ficam sabendo se estão em averiguação ou revisão cadastral e o que devem fazer para regularizar os seus registros caso não tenha ocorrido alteração nas informações basta só confirmar os dados se o beneficiário não fizer a revisão cadastral no prazo estipulado poderá ter o benefício bloqueado e posteriormente cancelado quero falar aqui para vocês o calendário de 600 reais não começa agora em julho tá dando continuidade aqui vai verificar primeiro entra no site do cadúnico baixa o aplicativo do cadúnico verifique a situação está tudo ok não tá vai buscar corrigir e agora com relação aos 600 ninguém vai ter o benefício cortado até pelo menos agosto que são os prazos finais que a gente tem ali então é o seguinte agosto vai pagar 600 para todo mundo que está dentro do auxílio brasil e quem vai entrar também tá a pec prevê isso até a data da promulgação então a promulgação vai sair a qualquer momento ou se já saiu né já saiu talvez você assistindo esse vídeo já tenha saído então as famílias que já cumpriam os requisitos estavam no cadúnico vão entrar e aí como é que fica final do nizum você que é novo está passando a receber agora 18 de agosto já vai receber 600 reais e pode até receber mais se fizer parte daqueles sub benefícios dentro do auxílio brasil a gente tem vídeo explicando sobre isso e eu vou deixar aqui no final para vocês final do niz 2 19 de agosto já recebe 600 reais final do niz 3 22 de agosto final do niz 4 23 de agosto final do niz 5 24 de agosto final do niz 6 25 de agosto final do niz 7 26 de agosto final do niz 8 29 de agosto final do niz 9 30 de agosto e final do niz 0 31 de agosto tá o vale gás já é a partir de julho o governo deve pagar retroativamente julho não vai ter auxílio brasil tampouco aí é retroativo o governo chegou a cogitar fazer uma folha suplementar para poder pagar caso a pec atrasasse mas o que está previsto lá são cinco parcelas de 600 reais ou seja agosto setembro outubro novembro e dezembro fila do brasil do auxílio brasil vai ser zerada a gente já falou sobre isso tá tem um limite aqui de 26 bilhões de reais nessa pec se for suficiente para zerar fila vai zerar se não for a gente vai ter mais um tempo de espera aí mas as pessoas que estavam esperando mais tempo com certeza vão entrar agora nessa nova pec dos benefícios certo pessoal espero que vocês tenham gostado da informação tenham entendido compartilhe esse vídeo máximo que vocês puderem obrigado para você que chegou até o final desse vídeo se você ainda ficou com dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você que é inscrito no canal não é inscrito ainda inscreva-se agora ative o sininho de notificação que a gente está aqui para te ajudar eu agradeço muito audiência um forte abraço e até o próximo inss passo a passo